A participação das mulheres nos cargos de liderança tem crescido nos últimos anos. A gente conversa agora ao vivo com a Lízia Figueiredo, ela é gerente comercial de uma empresa de saúde animal, está aqui no telão. Bom dia, Lízia, obrigada pela participação. Bom dia, Renata, obrigada pelo convite. Eu gosto muito desses assuntos, um dia futuramente, espero que seja em breve, a gente vai alcançar 50, 50 mulheres. Mas a sua empresa já tem um número bacana, que as mulheres já ocupam um terço dos cargos de liderança, é isso? É isso, Renata. Nós iniciamos há quatro anos, essa não era a realidade na VETBR Saúde Animal. Nós, mulheres, fazíamos parte de 15% de colaboradores, hoje nós já somos 35% de mulheres. E falando especificamente de liderança, nós já ocupamos cerca de 30%, um terço dos cargos de liderança. Então, começamos com 5%, hoje somos 16%. Então, em 2017 eram 5%, hoje são 16%. Como é que vocês perceberam, quem percebeu que precisava fazer essa mudança? Porque alguém precisa dar o start para ter essa mudança na empresa. É uma cultura ainda muito machista, mas como é que vocês perceberam que precisava mudar isso? Renata, acho que a gente sempre entendeu que a empresa tem que ser uma representatividade da sociedade. falar em diversidade, falar em inclusão, em mulher na liderança, é a gente representar o que a sociedade vive hoje em dia. Mais do que entregar preços, produtos, serviços, a gente quer entregar algo que tem impacto positivo para todos. E por isso é muito importante a gente ter essas mulheres na liderança, porque elas vão conseguir representar o que o consumidor espera de nós. Então, de forma muito orgânica, a VETBR vem fazendo trabalhos para que a gente alcance cada vez mais representatividade nesses cargos que são reconhecidamente masculinos no mercado que a gente atua, que é o agronegócio. Qual especificamente, qual o mercado que vocês atuam de saúde? Saúde animal especificamente, né? Saúde animal, tanto pecuária quanto pet. Você falou aí uma informação importante, né? De que vocês querem se igualar ao mercado, o mercado tem pedido isso também. É porque no agro, nas fazendas, a gente tem visto mais mulheres também na liderança das fazendas. Isso tem a ver também da mulher se sentir representada na sua empresa, na empresa que você trabalha? Com certeza. No passado, a mulher, principalmente no campo, ela às vezes assumiu um papel de liderança em momentos de choque, né? Às vezes numa perda de uma família, ela ter que assumir uma propriedade. Hoje já não é só por esse caminho, é muito mais por querer. A mulher quer fazer parte desse mercado, ela tem competência, tem know-how e ela contribui muito. Ela deixa o mercado muito a ver com o que todos querem ver de produtos, de serviços, né? A gente consegue ver o consumidor muito bem representado. E o que a gente vem fazendo ao longo do tempo, que foi a sua pergunta inicial, é encurtar caminho para as pessoas que estão dentro da nossa empresa, né? Outras mulheres que já atuem dentro da VetBR que queiram trilhar esse caminho e para mulheres que tenham interesse em ingressar. Então, a VetBR vem criando projetos robustos para que a gente consiga levar essa informação e mostrar os caminhos, encurtar os caminhos para essas mulheres que também querem atuar nos cargos de liderança dentro do agro. Lísia, você é uma mulher de cargo de liderança na empresa? Você está na empresa há quanto tempo? Sim. Eu faço processo comercial aqui no estado de Goiás. Há quanto tempo você está na empresa? São completaram agora dois anos. Então, você faz parte dessas mulheres que ingressaram agora para aumentar esse número de mulheres líderes. Como é que a empresa, você falou que a empresa vem fazendo os projetos, mas como é que a empresa trabalha isso para atrair as mulheres para o cargo de liderança? É na universidade? Hoje, por exemplo... Pode falar. Acho que o primeiro passo à empresa é ela dar voz a todos sem olhar o menos, que é outro tipo de vez. E a empresa faz muito isso. Ela ouve o ser humano. É uma empresa que tem uma característica em que todos têm importância, todas as vozes fazem parte do compõe, a empresa. Hoje, o RH, o nosso time de gente de gestão, ele trabalha de forma muito árdua para que isso não fique só no campo das ideias, mas que se torne os factíveis, palpáveis. E, muito em breve, a gente vai lançar esse projeto que chama Vete Diversa, para essas portas, tanto para as nossas colaboradoras internas, quanto para as mulheres que queiram tirar esse caminho e que não saibam por onde começar, que queiram se formar, que precisam de mentoria. Nós, para o cargo de liderança, vamos fazer esse processo de acometo para que elas consigam trilhar esse caminho de forma mais rápida e com a gente estendendo as mãos. Bacana, que é apenas ideias. Quais seriam esses cargos, além de gerente, qual o outro cargo que vocês têm na empresa liderada por mulher? Olha, eu achei que tem um cargo muito importante, né, que é a nossa CFO, né, ela é uma mulher muito forte, muito aguerrida, que traz uma leveza muito grande para um departamento reconhecidamente também masculino. A gente tem cargo de liderança no Gente de Gestão, em todos os seus segmentos. Renata, se eu for olhar a Vete BR hoje, assim, com uma lupa, em cada um dos meus departamentos, departamento logístico, departamento de marketing, né, eu tenho duas lideranças femininas muito fortes também. Então, de forma geral, a empresa dividida em departamentos, em todos que eu olho, eu tenho mulheres. E isso é muito gostoso de ver, dá um orgulho danado de fazer parte. Na minha equipe, eu tive a oportunidade, nesses últimos seis meses, de fazer duas promoções e foram duas mulheres, né, olha que bacana, né, a gente poder perpetuar isso, que há um tempo atrás aconteceu comigo, através do meu líder, na época, que era o Jefferson, que me proporcionou vivência. Hoje eu estou conseguindo estender a mão para outras mulheres. Bacana isso, eu espero que quando a empresa chegar no 50% homem, 50% mulheres, igualdade de gênero, você me manda uma mensagem que a gente faz outra entrevista. Quero muito que seja em breve. Eu também, vamos trabalhar para isso. Que bom, muito obrigada pela... É Lívia, né, Lízia? Lízia, muito obrigada pela participação, pela entrevista, adorei, muito simpática. Muito obrigada, Renata, até a próxima, estamos sempre à sua disposição. Obrigada, até a próxima.